Vamos lá ver, portanto, esse item com 22,4% de acertos. Então a gente vê aqui, seguindo nossa técnica, já tem muita gente imitando aí pelo Brasil, de ver a referência bibliográfica Grossman LO, não sei quem é, disponível em convergenciadigital.com.br, também não sei esse site, nunca ouvi falar, acesso 25 de agosto de 2017. Então a referência bibliográfica não ajudou muito, mas nunca é demais dar aquela olhadinha de breves segundos nela. Vou para o comando, técnica número 2, o texto descreve características de uma tecnologia da informação e comunicação contemporânea. Então a gente vai ter que ler o texto para saber que tecnologia é essa, o Enem não revelou. Então a questão de leitura do texto já obrigatória. E essa tecnologia tem características que se mostram difíceis de identificar, por causa da utilização de quê? Então vou ter que ler o texto atento, atenta à questão de que tecnologia é essa e que característica ela tem que dificulta a sua percepção pelas pessoas, tá bom? Então vamos ver aqui o texto, não tem para onde correr. É um texto que traz o título, o seguinte título, Estudo da Fundação Getúlio Vargas da FGV mostra que robôs infestam debate político no Brasil. Então a gente tem aí o tema sobre robôs, então a tecnologia é o uso, na verdade a presença dos robôs. E vai aqui uma pílula cultural, a palavra robô foi inventada pelos escritores, pelos irmãos Kapek, escritores de origem tcheca, que inventaram a palavra robô a partir da palavra robota, que também tem inspiração no russo, rabota, que significa trabalho forçado, trabalho. Então até hoje no russo, o rabota é trabalho. Então a gente tem aquele que vai trabalhar no lugar do humano. Então toda a discussão posterior a isso, robô surgiu para, digamos assim, evitar o trabalho pesado do ser humano e muita gente depois vai acusá-los de roubarem, os robôs roubarem os trabalhos humanos. Mas enfim, não diz respeito aqui a nossa questão, vamos logo para a resolução. É só uma pílula cultural para você saber, portanto, que essa palavra foi inventada por escritores, tá bom? Então é só, um estudo divulgado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV afirma que perfis automatizados, então são os perfis automatizados, os bots, em redes sociais já são usados em larga escala no debate político no Brasil. Qualquer pessoa aí que vê o Twitter sabe que isso aí vira e mexe alguém e fala cala a boca, bot, cala a boca, robô Instagram também. Então os robôs são usados no debate político no Brasil e nem necessariamente para aprimorar o debate no Brasil, né? Então eles são usados e não para aprimorar esse debate. Segundo a pesquisa, esses robôs se converterem em uma potencial ferramenta para manipulação de debates nas redes sociais, né? Eles fingem esse comportamento humano e trazem um debate, a pessoa acha que fica conversando com outra pessoa. Nas instituições políticas, a gente percebe aqui que já é uma citação, né? Já existe aqui a presença das aspas e aí essa citação, deve ser da mesma pessoa, prossegue aqui no segundo parágrafo. Nas discussões políticas, os robôs têm sido utilizados por todo o espectro partidário. Então o texto, por exemplo, ele não poupa nenhum partido, né? Todo o espectro partidário tem usado os robôs. Ainda que a gente saiba, né? Deixa aí seu comentário se você tem assim um palpite de quais partidos, de qual perfil utiliza mais os robôs. Então nas discussões políticas, os robôs têm sido utilizados por todo o espectro partidário, não apenas para conquistar seguidores, mas também para conduzir ataques a opositores e forjar discussões artificiais. Eles manipulam debates, criam e disseminam notícias falsas e influenciam a opinião pública, postando e replicando mensagens em larga escala. Então tá aqui o que os robôs fazem também, né? Eles vão atacar opositores, eles vão disseminar notícias falsas. O estudo demonstra ainda, de forma clara, o potencial danoso dessa prática para a disputa política e o debate público, diz o diretor da FGV, DAP, Marco Aurélio Rediger. Então subindo aqui um pouquinho para a gente ler. Então os robôs promovem aí, segundo o texto, um dano no cenário político brasileiro. O estudo conclui que os robôs buscam imitar o comportamento humano e se passar como tal, de maneira a interferir em debates espontâneos e criar discussões forjadas. Com esse tipo de manipulação, os robôs criam a falsa sensação de amplo apoio político a certa proposta, ideia ou figura pública. Para a FGV, a participação ostensiva de robôs no ambiente virtual tornou urgente a necessidade de identificar suas atividades. Então é urgente que nós, a sociedade civil como um todo, que nós identifiquemos esses robôs porque eles estão contaminando o debate político e, consequentemente, tenhamos como diferenciar quais debates são legítimos e quais são forjados. Então está aí o texto, uma questão, como eu falei, com 22,4% de acertos. Então veja, o texto descreve características de uma tecnologia contemporânea, os robôs. E essas características dos robôs são difíceis de identificar por causa da utilização de quê? O que é que dificulta que nós identifiquemos que aquilo ali é um robô que está proferindo aquela opinião, letra A, porque eles usam linguagens comuns a seres humanos. A gente poderia pensar que os seres humanos facilitariam um pouco a percepção do porquê de o gabarito ser a letra A. O que o texto diz, no início do terceiro parágrafo, que dá para a gente ver aqui em cima, é que os robôs forjam, fabricam, buscam imitar o comportamento humano e se passar como tal. E é isso que quando a gente vê uma opinião postada, a gente não tem como identificar de início que seja um robô, porque a linguagem utilizada e o comportamento ali daquele perfil mesmo fake é um perfil que emula, simula, se aproxima de um comportamento humano. Muita gente marcou nessa questão a letra C. É o que a gente pode inclusive perceber aqui, já que o gabarito... Opa, não apareceu, mas vai aparecer agora. Já que o gabarito foi apontado, vou botar aqui para aparecer. Pronto, como letra A já verdadeira, 22,4%, aparece aqui arredondado para 23%, é que a letra C foi marcada por 49%, quase 50% dos candidatos marcaram o item C. Então, o que levou o pessoal a marcar o item C? Na verdade, o item C é super sedutor na hora que a gente pensa que o texto o tempo todo falou de informações falsas, de debates falsos, e que a gente pode imaginar, inclusive voltando aqui para as estatísticas da questão, essa questão foi acertada até quebrando um pouco da lógica aqui dessas questões que a gente vem gravando e apresentando os dados das escolas, que, por exemplo, as escolas federais acertaram 36% esse item, arredondando as municipais 32% e as particulares, que geralmente estão encabeçando a lista daquelas que mais acertam as questões, elas apareceram aqui no terceiro lugar com cerca de 30%. A gente pode pensar que tudo isso que levou o público participante do Enem como um todo a ter um baixo acerto nessa questão, assim como o perfil das escolas particulares com baixo acerto, é que nos últimos anos a gente percebeu que houve muito debate sobre a questão das fake news, sobre a questão da manipulação através das fake news. Então a gente vê um texto desse falando de robôs, falando de notícia falsa, falando de comportamento para induzir o leitor, e a gente vê notícia falsa, informação falsa, como algo super tentador. Então na hora que a gente olha para o item C, ele parece ser atraente. Eu acredito que se você não é seguidor do canal, não é seguidor do canal, aproveite e se inscreva, mas você chegou aqui a partir da dúvida sobre a letra C, o que talvez tenha te motivado a pesquisar na internet essa questão, tenha sido o porquê de não ser a letra C, já que eu marquei. Então a questão é essa, ela não responde ao comando, porque veja, o texto descreve os robôs que têm características que se mostram difíceis de identificar porque eles utilizam informações falsas. Se fosse isso, era algo claro que a gente veria de imediato. Não, eles simulam o comportamento humano. Então a letra A acaba sendo aquela letra que grita no gabarito verdadeiro e a gente começa a ver que as outras não fazem muito sentido. Então as informações falsas estão na base de todo o texto, mas não são elas que causam a dificuldade de identificação daquele perfil como de um Bolt ou de uma pessoa, mas a linguagem que é utilizada. As outras letras, como a gente pode ver aqui, tiveram menor expressão. As letras que estão faltando são a B, a D e a E. Então B, 7%, E, 6% apenas e D, 16%. Lembrando que essa questão, vou voltar a fazer os itens ainda, essa é uma questão de um tema muito presente na prova do Enem, tanto em linguagens como em humanas, que são as tecnologias da informação e da comunicação. A gente pode ver a competência de linguagens e códigos aqui. Entender os princípios, a natureza, a função, quer dizer, entender para que serve, como é que ela funciona, qual o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no seu universo particular e no seu universo da sociedade, no desenvolvimento do conhecimento dessa sociedade e do seu conhecimento, associando esse impacto, essa tecnologia, aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção, ao comércio, à vida, enfim, do trânsito de mercadorias e aos problemas que se propõem solucionar. E muitas vezes aos problemas que estão criando, como nesse caso, da questão que nós estamos vendo. Além disso, a gente tem a habilidade específica de número 29, que diz identificar, pela análise de suas linguagens, as tecnologias da informação e da comunicação. Muita gente gosta quando a questão, a resolução, traz a habilidade, traz a competência, porque é uma maneira de estar pensando também nessa linguagem que aparece com frequência na prova. Tá bom? Então a letra, por exemplo, B de bola, diz que a dificuldade de identificação dos robôs é porque eles utilizam diferentes redes sociais. Não, isso não causaria uma dificuldade. Então se um robô posta no Twitter, ou no Facebook, ou mesmo no Instagram, isso causaria uma dificuldade de identificação? Não, o público do Instagram, o público do Facebook, o público do Twitter vai se confundir da mesma maneira. Não é porque ele posta em diferentes redes sociais. Então não ia nisso aqui, tá? A gente viu que a letra B foi marcada por 7%. A letra E, porque eles usam figuras públicas? Não, né? Eles criticam figuras públicas, eles atacam figuras públicas. Mas os robôs não se mostram difíceis de identificar por causa da utilização de figuras públicas. Eles não são figuras públicas, eles não postam como figuras públicas, eles postam como pessoas, né? Inventam um perfil, um nome qualquer, uma foto qualquer, ou muitas vezes até um nome simbólico, um nome que não é um nome real, né? E aí fica mais fácil, talvez, a identificação como fake. E eles são difíceis de identificar porque eles proferem opiniões políticas. Essa letra foi 16% marcada, vocês estão vendo aí a letra D. De fato, o texto fala o tempo todo em opiniões políticas. Eu acho que as letras D, por exemplo, e C, elas estão presentes no texto, né? São dois itens presentes no texto. A gente vê que opiniões políticas e informações falsas estão aí na base do texto. Mas não é nem a letra C, nem a letra D aquilo que torna difícil de identificar que se trata de um Bolt e não de uma pessoa verdadeira. Mas sim, o que dificulta é porque os Bolt, ou os Bolt usam uma linguagem próxima à humana. Eu até digo que se os Bolt tivessem ainda aquela voz, né? Se fossem textos orais e a gente ouvisse a voz, aquelas vozes que leem na internet, eu estou aqui para, aí, da Siri, por exemplo, a gente identifica que é uma voz artificial. Entretanto, no texto escrito não é tão fácil identificar. Inclusive, já gravei até um vídeo aqui no canal falando da inteligência artificial escrevendo textos literários. Vou deixar aqui em cima o card, se você chegou até agora no vídeo, para que, se você quiser, você possa acompanhar também essa resolução em que inteligências artificiais criaram músicas, criaram textos, criaram literatura e como, às vezes, vai ficando difícil identificar se se trata, de fato, de uma composição criada pela inteligência artificial ou se trata de uma composição, seja literária ou musical, criada por um ser humano. A outra questão trabalha algo parecido, mas vai um pouquinho numa outra linha. Mas fica aí também aqui o card para você, se quiser acompanhar mais uma resolução ligada à tecnologia. Valeu? Então, beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Valeu!